Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, com mais um Nitro Vídeo. Hoje eu vou falar sobre como melhorando a interpretação de personagens de RPG. Então, como é que você, mestre, pode ajudar os seus jogadores a melhorarem suas interpretações. Eu recebi alguns e-mails pedindo algumas dicas sobre isso, principalmente mestres que têm problemas que seus jogadores não interpretam muito os seus personagens ou então não entendem muito bem a proposta do jogo, se é fantasia medieval ou não, e não desenvolvem seus personagens, querem apenas saber de combate, 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 ganhar pouco de experiência e não tem a vivência do personagem. Então, que dicas você poderia, que eu poderia dar? Bem, aí eu pensei um pouco, a primeira coisa é conhecer a proposta do jogo. Então, na hora que você, que é o mestre, você decide mestrar um jogo de RPG para um grupo, a primeira coisa, o mais importante é saber se aqueles jogadores estão afim de jogar aquilo que você está trazendo. RPGs são como filmes, tem mais diversos estilos, tipos, você tem RPGs de horror, de mistério, de detetives, de fantasia medieval, estilo Tolkien, de fantasia estilo Final Fantasy, steampunk, bang bang, de super-heróis, histórias de super-heróis, histórias de anime, com robôs gigantes. Então, tem mais diversos cenários e estilos de jogo e tipos de jogo e você tem que saber se os jogadores vão topar. Uma das dicas é você levar algumas propostas de jogo, de cenário e ver quais que eles preferem. Ou então, conversar com os jogadores e dar a sua sugestão. Então, falam, eu estou afim de fazer um épico de fantasia medieval, no estilo do Senhor dos Anéis, da história do Senhor dos Anéis, vocês topam, né? E se eles toparem, eles, ah, não, beleza, estamos afim e tal, aí você parte para a segunda parte importante, que é a criação de personagens, né? Então, e como é que você faz com jogadores que não têm experiência, que não conhecem muito bem sobre a proposta do cenário que você está apresentando? Uma maneira muito boa e divertida é utilizando filmes. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo de horror com vampiros e tudo, pega alguns filmes, tem Underworld, que é um filme de vampiros, assiste junto com o grupo, né? Estoura uma pipoca, assiste, pega um filme antes de criar os personagens e fala assim, olha, gente, eu vou fazer uma aventura que é parecida com esse filme aqui. Vamos assistir esse filme primeiro para vocês verem como é que funciona a história, qual é o clima e tudo. E aí o pessoal assiste, comenta, nossa, que personagem você achou legal e tal. Aí você começa a falar, olha, nós vamos fazer uma coisa parecida com a história desse filme, o que vocês acham? Ah, beleza, aí você passa, porque o pessoal, nessa hora, o pessoal entendeu a proposta do jogo, o estilo do jogo, o estilo de história que você está querendo fazer na mesa de jogo, né? Então pega filmes de fantasia, tem vários, tem Conan, o Bárbaro Antigo, que é muito bom, o novo é horrível, mas tem o Senhor dos Anéis, que é clássico, que você pode assistir com a galera, se eles não viram, se eles não conhecem, né? Se conhece, assiste de novo, que é muito legal. Então tem vários filmes, horror, quadrinhos, né? Ah, vamos fazer uma história no estilo do filme dos Vingadores. Aí você assiste lá o filme dos Vingadores, vai junto no cinema. É muito importante que um grupo de RPG tenha amizade entre si, você invista na amizade, você conheça com quem você está jogando, sabe quem que é, para você se sentir confortável. Quanto mais confortável os jogadores estão, quanto mais confortável o mestre está, melhor o jogo. Então é uma coisa boa para poder entrar no clima, né? Então vai jogar um horror espacial, a gente está lá com a campanha Space Cthulhu, lá no Nitro Dungeon, tem todas as sessões gravadas, vocês podem ir lá e ver, né? Quem não conhece RPG pode escutar para ver como é que funciona o mesmo de jogo, né? A gente está jogando com o meu sistema de RPG que é gratuito, que é o Mais 2D6, né? Que pode ser baixado lá no Nitro Dungeon. Então, antes de jogar, eu, por exemplo, eu assisti Aliens, todos os filmes de novo, para entrar no clima, né? A gente foi ver junto o Prometeu, a gente não gostou muito do filme, mas, mesmo assim, é também o clima lá do nosso, dessa campanha que a gente está jogando, né? Então, junta o pessoal, passa filmes, passa quadrinhos, histórias em quadrinhos, todo mundo curte ler, né? Dentro da proposta do seu jogo. Isso já vai ajudar os jogadores a entenderem, ah, então, a gente quer fazer uma campanha de divisão aos anéis, então os personagens têm que ser épicos, têm que ter honra, vai ter todo um dilema entre o que eles podem fazer, o que eles não podem, e o mal está subindo, eles vão ter que reunir exércitos, formar alianças entre os povos, o que é muito diferente de um jogo, de um jogo no estilo Conan, por exemplo, que é uma aventura, nós temos que entrar lá numa torre, roubar o negócio, sair, que é outro tipo de proposta. Então, é legal você mostrar exemplos da proposta de jogo, do tipo de história que vocês vão querer criar coletivamente. RPG é um jogo que cria histórias de uma maneira coletiva, né? Então, essa conversa com os jogadores é muito importante, ver se os jogadores estão afins da proposta, né? Você pode fazer votações, que tipo de jogo, quanto tempo, eu gosto até de falar, olha, a gente vai jogar essa campanha assim por uns 3 ou 4 meses, isso também ajuda a manter a animação, a energia dos jogadores, por exemplo, se não é um cenário que eles curtem jogar por muito tempo, mas se sabar, não, a campanha vai ser uns 3 meses, 4 meses, né? Porque RPG, normalmente, no nosso caso, né, que todo mundo trabalha e tudo, a gente joga uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, então as campanhas tendem a se arrastar, né, por mais meses. Mas os jogadores sabendo que a campanha vai ser menor, por exemplo, aí eles podem mandar brasa, né, e interpretar melhor os personagens. A segunda, a outra dica que eu tenho é o seguinte, que quando existe problema de interpretação de personagem em um jogo, é porque o jogador, normalmente, é porque o jogador não conhece muito bem o personagem que ele está fazendo, que ele está representando, ele ainda não conseguiu entrar dentro da mente do personagem, para representar o personagem, ver a história pelos olhos do personagem, o que é que o personagem vê? É muito parecido com o trabalho que os atores fazem, e que é muito legal também, lá, porque eu tenho lá o Nitro Contos e os vídeos aqui de Nitro Books para escritores, né, é muito bom para os escritores terem essa, desenvolver essa capacidade de entrar dentro da mente do personagem que você está escrevendo, e ver o mundo através dos olhos desse personagem, o que ele está pensando, o que é importante para ele, quais são os conflitos dele. Então, o jogador de RPG é assim. Isso é uma descoberta que eu estou vendo, que mestrar em jogar RPGs ajuda demais para escrever. Se você gosta de escrever, se você é um escritor e tal, quer desenvolver mais a sua escrita, arruma um grupo de RPGs e jogue. Você vai ver que a sua criatividade vai ser, vai crescer, vai ficar mais ativa, né, você vai experimentar coisas interessantes no RPG. Então, quando um jogador interpreta, está interpretando mal, muitas vezes é porque ele não conhece bem o personagem, né, então ele tem que conhecer melhor o personagem. Como fazer isso? Primeiro, eu gosto muito, né, e eu recomendo muito, fazer sessões de criação coletiva de personagens. Lá no Nitro Dungeon, eu coloquei a gravação da sessão que a gente criou os personagens coletivamente para o Space Couture, né. Então, na criação coletiva, cada um dos jogadores fala a sua proposta, dá ideia. Se não tiver ideia, todo mundo pode dar pitaco, né, dar sugestões. Poxa, seria legal se eu fizesse sim e tal. E ali, na criação coletiva dos personagens, você pode já ir ligando os personagens uns com os outros, criando ligações. Ah, você foi aliado, você foi meu rival, você faz parte da minha família, ou então, meu avô salvou a sua vida e você me ajuda em agradecimento ao meu avô. E você já cria as ligações entre o grupo, né, de heróis, né, lá do jogo que você vai fazer. Nessa criação coletiva também, é interessante ter uma ideia do histórico. Então, como é que é a história do personagem? O que é que aconteceu na vida dele pra transformar ele do jeito que ele é hoje? Quais são os eventos importantes no passado? De onde que ele veio? Qual que é o seu sonho, seus objetivos, suas ambições? Qual que é o conflito que ele tem dentro de si? Conflito de personagens são sempre dois valores importantes que entram em oposição. Então, por exemplo, vamos pegar o Han Solo. O Han Solo, ele tem dois valores importantes nele. O Han Solo lá do Guerra nas Estrelas. O Han Solo, primeiro, ele se preocupa com ele mesmo. Ele quer sobreviver, ele quer se dar bem, né, ele tem um lado egoísta dentro dele. E a segunda, que ele quer sempre se safar bem, né, ele rouba o Jabba Derrante, quer fugir e tudo. Ele tem uma segunda, um segundo valor que é a sua reputação. Ele também valoriza muito a sua reputação perante aos outros. Então, ele não quer que ninguém o chame de covarde, nem nada. Então, muitas vezes, esses dois valores, na história do Han Solo, criam conflitos. Como no final do primeiro episódio, quando o Han Solo volta para ajudar o... Mesmo ele receber o dinheiro e tudo, ele não tinha mais nada para fazer com os rebeldes, ele vai embora. Mas aí, no finalzinho, ele volta e ajuda o Luke Skywalker. E a justificativa do Han Solo é que o Luke Skywalker chamou ele de covarde, ele tem uma reputação para poder manter, né. Então, isso cria um personagem muito interessante, que ao mesmo tempo que ele é egoísta, ele quer se safar, mas ele também tem essa reputação que ele tem que manter. E essa reputação, o que faz? Essa reputação faz com que ele acaba agindo de uma maneira não egoísta, né. Então, dicas para conhecer melhor os personagens. Então, antes do jogo, você pode fazer... Depois de criar os personagens, né, você como mestre pode fazer entrevistas com os personagens. Isso é uma dica que eu li em um blog... Eu nem lembro direito, um blog em inglês. É uma dica para escritores, né. Você fazer, você digitar uma entrevista com os seus personagens do seu livro, para você conhecê-los melhor. Mas eu vou começar a fazer isso nas mesas de RPG. Então, para campanha, lógico, né. Não é jogo de evento, nem jogo curto. Mas para uma campanha, eu vou começar a fazer uma entrevista com os personagens. Porque essa entrevista ajuda a gente a conhecer. Então, o que você gosta? Que tipo de perguntas? O que você gosta mais? O que você odeia? Qual foi um evento importante no passado? Se você pudesse ser qualquer coisa, o que você seria? Qual o seu sonho? O que você se arrepende do que você fez? Aí o jogador vai respondendo dentro do personagem, e ele vai conhecendo melhor um tipo de personagem. Isso, com certeza, ajuda a interpretar melhor o personagem, né. Então, você pode fazer cenas de flashback. Eu faço isso muito. Crio uma cena do flashback, faço um diálogo do passado do personagem, interpreto junto com o jogador. Isso ajuda ele a entender, a perceber melhor, né. E criação de históricos, né. Os históricos, eu sempre recomendo não fazer um histórico muito comprido, muito longo. Mas fazer um histórico curto, simples, com os momentos importantes da vida anterior do personagem, antes da aventura, né. E falar, contar esse histórico para os demais jogadores. Porque eu não sou muito, eu não gosto muito de segredos no passado dos personagens, que o personagem não conta para ninguém, ou conta só para o mestre. E normalmente isso causa mais problema do que é legal de usar. Assim, você pode usar uma vez ou outra, que nem pimenta, só um tiquinho. Mas isso pode causar muitos desentendimentos entre os jogadores, porque ele não sabe por que determinado personagem agiu de determinada forma. Isso já teve problemas na mesa de jogo. Então, eu acho melhor, assim, todos os jogadores saberem dos históricos dos demais. Porque aí os próprios jogadores podem ajudar os demais a interpretarem seus personagens, né. Tipo assim, se um jogador, no passado, ele cometeu um erro e foi para a prisão, né. E depois, no presente, ele esquece desse passado um outro jogador que sabe, ó, peraí, mas você já foi, seu personagem já foi na prisão antes. Aí, ah, é mesmo, é mesmo. Não, então eu não vou... Então, se todos os jogadores souberem dos históricos dos personagens entre si, isso cresce muito. Ajuda até a interpretar, peraí, né. Como é que é que eu vou conversar com esse personagem? Eu sei um pouco da história dele e tal. E aí você consegue melhorar a sua interpretação. E o último, a última dica é usar da linguagem corporal, né. Linguagem corporal, modos de falar, você pode alterar o jeito que você fala, né. Se o seu personagem é mais ignorante, ele fala com um vocabulário mais limitado. Se ele é mais intelectual, ele fala de uma maneira mais formal. Se ele é um líder, ele vai ter uma certa agressividade, né. Se ele é... E assim vai, se ele é traumatizado, ele vai falar gaguejando e tudo, né. Então, esse tipo de dica é legal. Você pode falar para os jogadores, assim, olha, presta atenção quando você estiver assistindo filme, novela. Presta atenção nos atores, vê como é que eles fazem, né. Tentem comparar um pouquinho, assim, nos jogadores. Quando um jogador interpretou muito bem no jogo, você pode dar um prêmio, como um ponto narrativo, né. Que é uma fichinha que permite o jogador alterar alguma coisa numa cena, na história, né. Ou então pode dar um ponto de ação, que dá uma ação extra. Ou um ponto de experiência que ajuda o personagem dele a desenvolver mais rápido, tudo, né. Modos de falar, motivações, sempre viram para o jogador e falam assim, o que o seu personagem quer fazer? Qual que é o objetivo dele nessa cena? O que ele quer fazer? Pergunta diretamente que o jogador, ele consegue se situar. Ah, não, meu personagem vai querer sair fora daqui de qualquer hipótese. Ele não quer nem saber se vai ajudar ninguém. Ele quer sair. Aí, beleza, aí você volta para a narrativa do jogo com o jogador agora, com a motivação certa na mente. Isso, com certeza, ajuda a interpretação, ok? Então, vamos ficar aqui por hoje. Eu espero vocês no nosso próximo Nitro Vídeo, né. E visitem lá o nosso site, o Nitro Dungeon RPG Blog, ok? Então, até a próxima e vamos jogar RPG, que RPG é doidemais. Até!